Olá concursantes e concursandas, aqui é o Alexandre Meirelles do blog Método de Estudo para responder a mais uma dúvida comum dos concurseiros. O pessoal gosta de me perguntar também, Alex, e calculadora? Eu uso enquanto eu estiver estudando ou não? Como é que eu faço para melhorar nos cálculos? Tem um monte de questões aqui que eu pego para fazer, que eu levo 10, 20 minutos. Como é que eu vou resolver isso na hora da prova? Eu treino em calculadora, que com calculadora eu vou conseguir fazer mais questões? Ou sem a calculadora, fazendo menos, mas já treinando para a prova? Como é que eu faço para responder essa pergunta, que é o nosso vídeo rapidinho aqui de hoje? Não deixe de se inscrever no nosso blog Método de Estudo, lá na nossa newsletter, nosso canal do YouTube, curtir nossa fanpage do Facebook, ouvir nosso podcast, é só procurar por Método de Estudo, que estamos espalhados aí para tudo que é lado. Então vamos à pergunta de hoje. Então colega, vamos lá. Você deve usar ou não a calculadora enquanto estuda. E eu vou te responder primeiro de uma forma assim que você vai achar estranho. Vou falar, pô, Mera, ele tomou umas pingas aí, que ele está falando o contrário. Mas não, é realmente o que eu acredito. Se você for uma pessoa rápida para fazer cálculo, sei lá, eu sempre gostei, meu pai sempre botou desde criança, eu e meus irmãos para praticarmos contas, eu sempre fui relativamente rápido para fazer conta. Então eu, quando eu estudava, eu usava a calculadora. Por quê? Porque eu me garantia na hora de fazer uma questão um pouco mais rápida. Agora, se você é uma pessoa que não faz conta tão rápida assim, não faz cálculo tão rápido, então não use a calculadora, colega. Não use. Você fala, não, mas aí eu vou fazer muito menos questões. Sim, cara, mas tem que se importar em acertar na hora da prova. E tem prova que tem cálculos muito grandes, você vai se perder pra caramba no meio daquelas contas. Então você tem que treinar a fazer contas mais rápido. Pô, Chico, como é que eu posso treinar? Treinar cálculo é a coisa mais fácil do mundo, a dica que eu posso dar a você. O problema é que eu duvido que 1% das pessoas que vão assistir essa minha dica vão fazer. E está aí uma diferença que você pode fazer no seu estudo. O que seria? Meu amigo, faça cálculos a ESMO. Chuta uma coisa qualquer. Ah, você está lá no trabalho, às vezes não dá pra estudar, você está no ônibus, está sentado ali, está no metrô. Aí você fala, cara, eu não trouxe material pra estudar, eu não posso abrir um livro aqui, senão meu chefe vai me ver. O que eu posso fazer? Faz conta, faz conta a ESMO. Pega um papel e põe assim, 23,32 dividido por 5,47. Ah, 89,12 vezes 43,11. E faz, e vai ali treinando as contas. Então depois você pega teu celular, calculador ou celular, pega ali e confere pra ver se você acertou ou não. É só fazendo conta assim a ESMO, fora do teu horário de estudo, você consegue fazer. Só que como eu disse, eu duvido que 1% das pessoas que vão assistir a esse vídeo aqui vão fazer isso. Então, por favor, seja esse 1% que vai fazer e melhore. Você não pode, colega, evitar resolver um problema que você sabe que pode ser um problema seu lá na frente. Se você é uma pessoa que é devagar pra fazer conta, você tem que melhorar isso, cara. Você tem que pegar esse dragão, olhar pra cara dele e falar, eu vou aprender a fazer conta um pouco mais rápido. dividir números com vírgula, multiplicar números com vírgula, e você só vai melhorar, não vai aparecer uma luz divina lá na hora e vai mostrar pra você qual é o resultado lá, não. Você só vai começar mesmo a acertar questões de matemática, matemática financeira, até de contabilidade, outras disciplinas que envolvam cálculos, se você melhorar um pouco essa rapidez nas suas contas. Então, abandone sua calculadora, só a use pra conferir, obviamente, a resposta, pra ver se tá tudo ok, se você não tiver o gabarito, obviamente. E, meu amigo, nos seus momentos de lazer, entre aspas, nos seus momentos de descanso, faça conta. Faça conta. Você pode ver... Se teu chefe olhar na tua mesa um papel cheio de conta, ele vai te achar meio doido, mas não vai achar que tu tá vagabundiando. Entendeu? Então, pratique isso, colega. Você só vai melhorar quando você praticar pra caramba, todo dia, durante algumas semanas, talvez alguns meses. Você vai ver que você vai melhorar muito. Agora, até quando você tá levitando com a calculadora, você vai ver que se você pegar divisões de número com vírgula, multiplicação, você vai se embananar, você vai errado e fala, caramba, eu nem lembro mais como é que faz isso. Por quê? Porque você tá há vários anos usando, não indevidamente, claro, se você tem a calculadora, você vai lá e usa. Eu uso, pô, não é porque eu chego lá e tal, mas eu me garanto na hora que aparecer uma conta. E isso vai fazer muita diferença na hora da sua prova. Um pontinho, dois pontinhos a mais que você ganha, na hora da sua prova, pode te livrar de um critério de mínimos, ou pode te colocar dentro dos aprovados, ou você continuar como concurseiro reprovado. Então, lembra de um post meu lá pra trás, tem no Médio Estudo, chamado Chorze Negra, os concursos públicos, e ele tinha assim como objetivo cada detalhezinho do corpo dele, ele melhorar pra se tornar o maior fisiculturista de todos os tempos? É a mesma coisa. É essa dica que fica aqui. Uma coisinha que vai valer lá. Um ponto pra vocês. Ah, mas não é um conteúdo que tá na prova lá, não tá no edital. Quem te disse isso? Quando tá lá escrito, matemática financeira, juros, não sei o que e tal, não tem calculadora. Por que que no edital, nenhum edital que eu vi até hoje, permite calculadora? Você tem que fazer tudo na mão. Porque eles querem ver realmente se você é bom de cálculo, se você não se atrapalha, se você não fica nervoso na hora de uma prova. Então, meu amigo, treine. Isso vale ponto. Isso vale a sua aprovação. Treine conta. Tipo, tá no metrô. Pega um papel lá, uma caneta qualquer, rabisca, e começa a fazer conta ali, e depois confere com o teu celular. Fala, siga essa dica. Faça parte desse 1%, se muito, da galera que vai assistir esse vídeo e vai fazer isso. E essa galera vai me agradecer depois. Eu já recebi agradecimento sobre isso ao longo dos anos. Isso tem no meu livro até. Já tem um bom tempo, já que eu falo isso em palestras e tudo mais. E já recebi alguns agradecimentos falando, pô, depois que eu assisti a sua palestra, eu li seu livro, sei lá, eu comecei a melhorar um pouco mais de cálculo, eu realmente segui aquele conselho, e isso me ajudou muito na hora da minha prova. Então, faça como esses colegas, seja um futuro aprovado e bom de cálculo. Um abraço. Não deixe de colocar aqui seus comentários aqui embaixo, fazer alguma pergunta sobre esse assunto, ou sobre outro, que você queira que eu grave aqui para vocês. Estou aqui para ajudar. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.